Fala galera, medonha, vindo do meu canal e mais um vídeo de Scorn, Scorn Crash, tu já trouxe gameplay completo, tu já trouxe história explicada e até vídeo de teoria, o que que tu vai trazer, vocês pediram, então eu fui atrás galera e consegui um recurso que eu trago de vez em quando aqui no canal, é uma coisa experimental, eu não sei mexer muito bem ainda galera, então pode ficar um pouquinho tosco, mas se vocês curtirem, eu trago esse tipo de vídeo aqui no canal, o que que estamos falando? Vou mostrar pra vocês e aqui na tela de introdução a gente pode ver, primeiro que eu vou fazer aqui meu vídeo, meu vídeo em terceira pessoa com câmera livre, a gente vai sair pelo cenário aqui explorando, a gente sabe que é um jogo muito bonito e explorando o cenário vai ficar muito rica a experiência, vou mostrar todo o jogo não, apenas algumas cenas principais pra gente ver de uma outra visão, por exemplo aqui no começo, nessa tela inicial, a gente já sabe, vai tomar spoiler na cara quem não viu o jogo aqui no canal, não viu história explicada, não é um vídeo pra você, mas a gente já sabe aqui de cara que esse aqui é o parasita, o parasita que no final do jogo vai ter uma surpresa aí pro nosso protagonista, que no começo não tava tão claro pra nós, porém agora a gente já sabe pela história do jogo, mas a gente consegue ter inclusive agora uma visão diferente, olha aqui galera, olha aqui, a gente consegue ver o rostinho dele, claro que vai afastando, vai perdendo um pouco o foco, trazendo aqui mais pra perto, vai ficando um pouquinho melhor o foco, mas então assim, a gente consegue ver que tem um pedaço do dorso dele, não tem todo o corpo dele, mas a gente pode ver que da cabeça dele tá saindo uma espécie de um, sei lá, um tentáculo, alguma coisa, é um pouco diferente do parasita, mas a gente consegue ter uma visão diferente então do personagem e isso é muito legal, então a gente vai poder explorar bastante o jogo, bora lá! E vamos explorar de trás pra frente, vamos começar do último episódio galera, que eu acho que é o mais rico, né, de informações, a gente tem umas imagens meio esquisitas, né, que esperamos aí que a plataforma não nos sacaneie muito, galera, é uma arte meio estranha, tá, da gente conseguir mexer nesse... nesse modificador, o deslocamento dele é meio esquisito, mas enfim, a gente consegue ver uma imagem, né, tipo, né, mostrando a fertilidade, né, feminina, digamos assim, a gente pode ver uma estátua aqui, que ela tá bastante danificada, claro que aqui não vai ter mapa, né, a gente pode ver, não precisava ser construído, ninguém nunca deveria chegar aqui, mas a gente pode ver uma série de imagens aqui, uma série de estátuas que a gente vai conseguindo explorar, aqui como eu falei pra vocês, né, tem aquela questão de ter as estátuas, as estátuas estão sempre, tipo, se decompondo, né, estão saindo cinzas delas, isso mostrando que tá perdendo a humanidade, é um efeito visual, são estátuas, né, aparentemente femininas, por motivos óbvios, como eu vou ficar aqui falando, ok, eles tinham cinco dedos? É, tinham, olha aí, ó, tá inteirinho então, hein, aqui como eu falei pra vocês, são imagens, né, mulheres grávidas, tudo lembrando fertilidade, obviamente, mas aqui, como eu já disse anteriormente, né, nos meus vídeos, o foco não era nem a questão de fertilidade, a questão de reprodução, mas era uma questão de gerar cada vez mais, né, material genético, pra que eles pudessem, então, ter mais e mais material pra tentar atingir seu objetivo, que era justamente a vida eterna, olha, aqui embaixo tem uma luz, provavelmente aqui embaixo, é meio, é meio, ruim o mouse tá de mexer, galera, não é, não é uma arte exata, aqui embaixo, principalmente, vai ter aquela estrutura de neurônio, né, que a gente se conecta no finalzinho do jogo, ah, eu não consigo acessar, porque não renderizou ainda, então a gente vem pra cá, como eu não fiz as coisas ainda do cenário, não tá aberto, é por isso, né, ei, beleza, ó, o nosso amigo aqui, ó, faz umas coisas lindas com a gente no final do jogo, ó, caraca, esse bicho é bizarro, hein, nas áreas conceituais, a gente pode ver que tem, parece ser tudo mecânico, mas tinha, na verdade, matéria orgânica dentro dele, que isso aí, ó, caraca, o que tu faz com a gente não tem nome, hein, na verdade, tem isso, uma cooperação, cirurgia, é muito bizarro, o que é feito com o nosso personagem, né, bom, aqui, várias imagens esquisitas, não vou nem citar o que estão sendo feitos aqui, mas vamos aqui pra cima, olha, a gente sabe que a gente se conecta com essa estrutura, que pra mim, eu chamo de um grande sistema nervoso, né, como se fosse um grande neurônio, talvez eu seja um ignorante, seja uma outra estrutura, mas eu chamo de, tipo, uma grande conexão neural, vamos botar assim, aqui dentro, provavelmente não vai ter nada, não, só, só defeitos e glitz, porque alguma coisa, não, é, aqui todo mundo se querendo, aquela coisa, não dá, então, dá pra mostrar isso na plataforma, não sei se dá, a gente pode ver que, quanto mais tempo vai se passando dentro dessas, dessas, dessa estrutura, né, dessa questão de ficar aqui preso, que a pessoa se conecta, depois, como eu falei pra vocês, com aquelas shells, né, com aquelas conchas, a pessoa, tá boiando, não tá entendendo, galera, assiste meus vídeos, então, de história explicada que você vai entender, tá, quem estiver aí boiando, mas mais conexões, então, com esse organismo vão sendo formados, isso é bem interessante, ok, eu tô chegando perto, mas sem chegar tão perto, galera, pra, né, você sabe que isso pode trazer problemas, né, mas tamo olhando, tamo olhando, tamo olhando, não reclama aí, não xinga o creche, a gente pode ver aqui, né, a simbologia, né, mexendo na barriga da menina, né, sei lá, humanoide, arenígena, e mexendo também no próprio dorso do homem, né, interessante, tá, e eu sei, eu sei, me pergunta aí no teu pensamento, o que que eu olho, eu sei, eu sei, eu sei o que que é, eu sei, o que que eu olho pra cá, eu sei que eu conheço, mas antes de olhar, eu quero olhar aqui, as meninas, onde estão as meninas, as shells, né, as conchas, ok, o mouse podia ser um pouco melhor, né, elas não aparecem nessa altura, olha, não, não aparecem, ah, sim, porque elas tão lá embaixo, eu não fiz elas subirem ainda, claro, que no comecinho da fase, né, ou, só um animal mesmo, ok, temos um abismo aqui, essa estrutura aqui, ela é muito interessante, né, mostrando um homem conectado, isso é interessante, galera, porque pra mim, isso aqui é rico de simbologia, porque olha só se o homem, ele tem uma arma na mão dele, né, e que criatura a gente sabe que depois vai ter uma arma na mão, que não é o parasita, né, então, aqui eu acho que é um, só esse quadro já daria um belo vídeo de teoria, né, um belo vídeo de teoria, vamos passar aqui, eu tenho várias ideias, galera, e aqui não renderizou, oh, beleza, tá bom, bem de perto, né, uma câmera agora privilegiada, esse pezinho, o joelhinho, a barriga parece a minha na vida real, né, ok, a gente pode ver que essa shell, olha o nosso corpo aqui, né, essa shell, essa concha que a gente consegue no futuro, na parte final desse capítulo, utilizar, não tem nem olhos, nem boca, né, simplesmente é uma coisa pra ser utilizado, né, não foi feito pra pensar, não foi feito pra existir, na verdade, só pra ser utilizado, o nosso amigo aqui atrás não tá aparecendo, só aparece os braços dele, e ele fica segurando os dispositivos pra gente, o que é bizarro, né, mas todo equipamento de cura, de ataque, é tudo ele que nos ajuda, tudo ele que nos permite usar, olha como aqui atrás, já tá nascendo um composto orgânico, nessa criatura, que a gente vai conseguir, olha aqui, tem um esqueleto já atrás, olha, nascendo, é muito bizarro, hein, vê se tem nos dois, acho que sim, ó, nos dois tem, é muito estranho, que coisa estranha, hein, esse jogo aqui, passou três vezes na fila da bizarrice, essa parte também dá pra ver com várias peças, né, pedacinho de gente, e depois vai fazer os ciborgues, como eu falei pra vocês, né, que no centro vai ter os romuncoli, que são esses bichinhos que vão estar aqui, bizarro, se eu consigo ver dentro de um, nossa, olha a boca do bichinho, que coisa linda, caraca, eu tô literalmente dentro de um, né, olha a boquinha, que coisa linda, cara, que coisa linda, é muita lindeza, né, é muita lindeza, aqui tem dois, ver se a gente consegue chegar bem pertinho, é difícil, é difícil, não é uma arte exata, essa parte aqui vai ser legal, pena que perde o foco, não dá pra ver direito o alien, bom, todo mundo é alien aqui, mas talvez agora, quando ele entrar aqui, vamos lá uma coisa, se eu consigo ver ele bem aqui, ah, eu consigo, uma visão diferente, pelo menos, legal, então a gente consegue ver o nosso corpo embaixo, nosso corpo já tá nascendo várias, sei lá, o que é isso, estentáculo nascendo no nosso corpo, a gente consegue ver a cauda do bicho, né, do parasita, já tá aqui, a gente consegue ver então, que o, as costelas deles vão nos envolvendo, ele tem esse cérebro dele, que tá ao redor da nossa cabeça, e é esse crânio, que é muito estranho, né, é metade de um rosto, eu não vou conseguir mostrar aqui, mas depois quando eu tirar ele, eu consigo mostrar, eu acho, mas do outro lado, não é crânio, é um crânio na verdade, não um rosto, vamos ver se eu consigo me mostrar daqui de uma maneira, caraca, é muito bizarro, é esquisito, esquisito, vamos voltar aqui pro nosso personagem, e vamos então, remover, nossa amiguinha, vai lá, isso, vamos ver como é que é, olha isso, olha isso, caraca, que bizarro, é muito bizarro, e meu cara é todo arrebentado aqui, né, coitado do nosso personagem, todo arrebentado, mas perdi minha arma, perdi tudo, né, muito legal, então, ele tem tipo um cérebro aqui, tipo umas mandíbulas, que vão prendendo a gente, será que eu consigo mostrar aqui por dentro, deixa eu mergulhar aqui, não, não vou conseguir, tá segurando aqui, pra soltar com o braço dele, é uma criatura fantástica, não queria perto de mim nunca, né, mas é uma criatura fantástica, então tá, vamos, vamos sair, bicho, vai pra longe, eu queria que tu nunca mais aparecesse, vai, é, até daqui a pouco, até daqui a pouco, ok, não vale nem a pena seguir, galera, não tem nada, com certeza, vai ter alguma coisa pra gente ver, estátuas, não, nada demais, uma coisa que a gente pode ver, aproveitar que a gente tá na luz, vamos ver o estrago que tá no nosso personagem, nossa, eu só tenho olhos, nossa, ela é a estripinha, caraca, tem um pedaço de osso saindo pelas minhas costas, ficou um pedaço do bicho, ok, é, quando eu falo, eu tô segurando minhas tripas no jogo, eu nunca fui tão literal, é, tá bom, agora subimos, e temos acesso ao nosso amigo cirurgião, muitos me perguntaram, o que acontece se a gente não pegar o nosso corpo no finalzinho, galera, não tem como, tem que clicar aqui, é, enfim, vou mostrar essa cena bizarra, nossa, vou mostrar, galera, por favor, ai caramba, isso vai ser tenso, hein, ehi, ehi, cadê, vamos lá, montanha-russa de emoções, não vai girar aqui, meu amigão, olha o rostinho, perde foco muitas vezes, porque a gente não deveria estar olhando, olha aqui, cara, com medo, é, eu já tava apavorado, já, ehi, delícia, hein, um ângulo diferente, olha a carinha do meu personagem, que linda, não consigo dar foco, galera, o foco tá na ferramenta, não sei porque eu não consigo dar foco, não é a ferramenta, é o jogo, ó, o jogo escolhe o que vai dar foco, porque a visão, ah, ele pega lá de trás, olha o fio, que legal, o fio vem do nada, ó, e aí a gente já acorda, nas nossas amigas conchas, Cresce de mamãe Bom, se uma barriga dessa significasse ser mamãe, eu já sou mamãe há muitos anos Aqui a gente vai poder ver também, vamos clicar aqui, vamos ver se eu consigo fazer Olha, ela rosqueia, coloca no próprio ombro Eu já expliquei o significado do corte no meu vídeo anterior de teoria, caso alguém tenha visto, está convidado a assistir aqui no canal Beleza, vamos voltar para o nosso corte Não precisava fazer esses cortes aí não Agora a gente só vai alternar A gente tem que abrir ali, ok, você está na minha frente, não me deixa passar isso Poxa, como eu falei para vocês, lado direito são mulheres, lado esquerdo são homens Todos eles tem um pedaço do corpo orgânico que está faltando E nós temos aqui o portal, que do outro lado certeza que não vai ter nada, né Só uma luz É um nada, só um grande nada Vamos voltar Em cima tem uma estátua, vamos dar uma olhada com aquela estátua lá Aqui certamente também a gente não vai conseguir ver o nosso amigo, né Porque o nosso amigo, afinal de contas, ele é uma animação Eu quero ver se no parte final, por acaso, a gente não consegue ver alguma coisa Tipo, depois que a gente fica dominado pelo parasita Acho que não, mas vamos tentar Parece um anjo, né Parece um anjo E esse aqui é uma figura masculina Quase todas são mulheres, esse aqui é uma figura masculina Interessante Ali é onde tem a luz que vai lá para aquela, tipo aquele neurônio Caraca, bonito, hein Bom, vamos tentar acionar a parte final Vamos ver o que acontece Ó, dá para fazer alguma coisa Opa Olha, que legal Caraca, uma visão diferente, legal Vai ser tosca, né A visão, mas Legal Ok, perde o foco Nossa É, não era a visão que eu deveria ver, né Meu amigo Deu ruim para ti, hein É Campeão Não deu boa para ti Olha isso Que loucura Tá dando a cena final, mas agora parece diferente aqui, ó Olha isso Os dois Apareceu Apareceu A versão diferente A versão do livro De arte conceitual Olha que legal Caraca, pena que ele mostrou essa versão inteira no jogo Essa versão é muito mais bonita Entre aspas, né Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa Não Ah, consigo sim Olha É como se fosse aqueles pilares que a gente encontra no jogo, às vezes, né Lá no comecinho do jogo Tivemos vários pilares no começo, mas eram diferentes Para lá nada muda Caramba, que legal Tem essas áreas conceituais no livro Mas eles botaram só umas cenas, né Tipo assim Tá, aqui aparece bem até Muito legal Preferi até essa versão free cam aqui em alguns momentos Galera, se você gostou desse tipo de vídeo Você vai deixar o like Se tiver bastante like Bastante comentário Bastante view Eu vou trazendo outros tipos de vídeos Esse vídeo demora bastante para gravar Tem que gravar várias cenas Para depois empacotar em poucos minutos, tá Então dá um trabalhão, galera Então, enfim, se vocês gostarem bastante Eu vou gravando e trago aqui no canal Só que a gente procura aí outro jogo E vamos seguindo para outro tipo de conteúdo Sem problema nenhum Certo, galera Até o próximo vídeo Valeu